Web Services. Seja bem-vindo, meu nome é Cláudio de Barros e sou eu quem vai ministrar esse curso. Esse curso está disponível no site www.t2ti.com. Bom, então vamos ver aqui a agenda do treinamento. Nós teremos aí uma pequena introdução, depois nós veremos a definição de Web Services, iremos ver também as tecnologias envolvidas, que no caso é o XML, o WDSL, o DDI e SOAP. Veremos também sobre segurança, SSL, XML Signatory, XML Encryption, WS Security e SAML. Nós teremos também algumas práticas utilizando a IDE NetBeans e também teremos as práticas com a IDE Eclipse. E finalmente teremos uma conclusão. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.